Essa geração que nós estamos vivenciando agora, infelizmente ela está passando. E com isso, uma nova geração está surgindo nas vaquejadas. Está começando a aparecer jovens animais de muitos talentos nas pistas. Muitos deles já iniciam com prêmios importantes, tornando esses animais supervalorizados no mercado. Então vamos conhecer os 5 jovens talentos mais pedidos no canal. Logo na quinta posição vem o Tine Diego, animal de apenas 7 anos de idade. Tem chamado a atenção de muitos pelas excelentes campanhas que vem apresentando nas pistas. Possui uma linhagem fechada e vaquejada, além de uma morfologia impecável e uma pelagem diferenciada. Esse bairro amarilho é filho do extraordinário garanhão ou Gold Boy Steel, do Aras Primavera de Campina Grande na Paraíba. A genética de ouro está brilhando ao lado do vaqueiro Washington Luiz, dupla que só tem a evoluir a cada competição. O Aras Fortes vem bem representado pela princesa Neo, égua de apenas 6 anos de idade. Ela é filha do Neo Apolo Verde, garanhão que tem a genética do Apolo VM. Esse ano a princesa Neo vem forte ao lado do vaqueiro Juno Latércio, dupla está fazendo belas apresentações. Principalmente no portal, está entre os 10 melhores animais da temporada 2020. Égua tem um brilhante futuro pela frente. Outro jovem animal de apenas 5 anos de idade é o Excalibur Beaver. Com tão pouca idade, ele vem fazendo uma ótima campanha no alto nível. É mais um animal montado pelo Juno Latércio. Vaqueiro muito experiente. Pode fazer desse cavalo a joia das vaquejadas. Representante da Malu Alimentos e distribuidora Saúde e Vida. Jack Roland é mais um talento de apenas 5 anos de idade. Apresenta uma genética extraordinária. Ele é filho do Roland Jack, um dos melhores garanhões das vaquejadas. E sua mãe tem a linhagem fechada em trabalho. Jack Roland defende as bandeiras do NC Ranch. É um animal pequeno no tamanho e muito grande nas qualidades. Vem sendo destaque ao lado do Fé Vaqueiro. E para finalizar esta lista, coloquei o Dom Federal Rochão. Que no dia 30 do 4, completa 7 anos de idade. Garanhão muito novo ainda, mas já com uma bagagem grande de títulos. Ele é bicampeão do Derby Portal 2018-2019. Faz parte do grande cruzamento envolvendo o Dom Rochão Eternaled. O filho do Rochão em Mãe Eternale e Bars. Foi montado por excelentes vaqueiros como o Nego Edson e Walter Xavier. O defensor do Aras Melo é uma das grandes revelações das vaquejadas. Então, esses foram os 5 animais que prometem muito nas vaquejadas. Deixe nos comentários o melhor cavalo na opinião de vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem seu like. E aí E aí E aí E aí E aí